tem, 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 o, 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 o Roberto Chiari tá conosco aqui, eh, que é fisiologista do Atlético e eh, vamos colocar ele na roda, vamos falar exatamente sobre essa questão ainda quente do jogo, Chiari, em primeiro lugar, um prazer recebê-lo aqui no noventa e oito esportes, foi uma sugestão pertinente por parte, principalmente do Cássio Regui, porque é uma coisa que a gente sempre discute aqui e naturalmente sem impor, né? Sem querer ter certeza, não há pretensão nenhuma nossa de querer ter certeza nessas coisas, é que a gente não conhece, mas a pergunta que eu já começo, porque é uma pergunta recorrente, quando o o Blanco é substituído, o Blanco é pra mim um jogador acima da média e e apareceu no momento oportuno e já mostrou que tem muita qualidade, corre demais, é muito intenso e sempre é o primeiro a ser substituído, por que que isso acontece, Chiari? Prazer em recebê-lo aqui. Bom, primeiramente, bom dia, né? A turma da mesa aqui e aos ouvintes da noventa e oito e dizer que é um prazer estar aqui e ter a oportunidade da gente conversar algumas coisas e esclarecer algumas coisas, né? Sobre sobre futebol e relacionar da área, né? Da da parte física, da fisiologia, então pra pra gente é muito legal ter essa oportunidade também. Bom, sobre a sua primeira pergunta do sobre o Gustavo Blanco, ele é um jogador que ele consegue tranquilamente sustentar os noventa minutos, né? Jogar os noventa minutos do jogo, só que ele é um jogador que ele, que o nível de intensidade do jogo dele é de um atleta que dá cento e um por cento do que ele pode o tempo todo. Então, quando vai chegando determinado, uma determinada fase do segundo tempo, ele é um atleta que ele começa a sentir um pouco cansaço, mas não porque ele não tem uma condição física, pelo contrário, ele tem das melhores condições físicas, não só do atlético, mas diria do futebol brasileiro. Ele realmente, assim, é um atleta que joga num nível de intensidade muito grande. Então, às vezes, a opção do treinador de substituir, obviamente, o treinador tem as questões dele, as questões táticas, que aí não, 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 não cabe a mim comentar, mas em relação à parte física, é porque às vezes ele começa a apresentar, dar sinais de que o nível de intensidade do jogo dele, aquele efeito cumulativo ali de tá jogando a 101% o tempo todo, o atleta começa a sentir um pouquinho e ele pode começar a cair um pouquinho da produtividade dele em função disso.